E abrir as inscrições para o trainee da Cielo e eu chamei aqui o Caffarelli, presidente da empresa, para me contar um pouco mais sobre isso. Caffarelli, como que está a sua expectativa para esse programa trainee? Rodrigo, expectativa total. Esse é o 11º programa de trainees da Cielo e eu posso dizer para você o seguinte, eu sou o maior entusiasta desse tipo de programa. Eu comecei minha vida como menor aprendiz, então sejam todos bem-vindos, a gente está esperando vocês aqui com muito carinho e com muito trabalho. Agora falando da Cielo, você consegue dar uma dimensão para a gente do impacto da Cielo na vida das pessoas? Rodrigo, a Cielo tem um impacto forte na minha vida, na sua, na dos 3 mil colaboradores que nós temos aqui, mas acima de tudo na vida de todos os brasileiros, na medida que ela é a empresa líder deste mercado, responsável por 40% da captura de todos os cartões do país. Olhando para a sua trajetória agora, falando do coração, o que mais te dá orgulho? Olha, com relação a Cielo, o que mais me dá orgulho é ela fazer parte da economia do nosso país, ela ser responsável hoje por uma captura de mais de 10% do PIB brasileiro e o que acontece é que uma empresa deste tamanho, além de ser uma empresa de adquirência, ela é muito mais uma empresa de tecnologia, com soluções para meios de pagamentos, não só sob a ótica da captura do cartão, mas em todo o aspecto do processo de meios de pagamentos. Perfeito. Agora, supondo que eu queira me tornar presidente amanhã, qual o conselho que você me dá? Vou dizer o seguinte para você, trabalhe muito, se forme, seja o melhor naquilo que você quer ser. Eu não tenho dúvida que a vida espera muitas coisas boas para as pessoas que se esforçam e que tenham disciplina. E para quem é que você quer fazer o convite agora para ser treinante na Cielo? Olha, eu quero convidar todas as pessoas, independente de idade, de gênero, de sexo, de cor, na Cielo nós não temos restrições alguma com relação à faculdade, então todo mundo é bem-vindo, o que nós queremos aqui é pessoas engajadas e acreditando que a gente pode transformar a nossa empresa em uma empresa melhor e que a gente possa transformar o mundo em um mundo melhor. Então é isso, agora a única coisa que te resta é se inscrever, né? Estamos esperando todos vocês aqui conosco na Cielo. Um forte abraço para vocês. Eu vou entrevistar aqui. Então é isso. Para você ser presidente...